Olá, meu nome é Rafael Irerê, eu sou fotógrafo e professor. Esse é o primeiro vídeo sobre conceitos introdutórios da comunicação digital. Para isso, eu vou fazer uma breve revisão sobre alguns livros e textos acadêmicos para traçar uma sugestão de sequência de estudos. Esse vídeo é sobre o livro Galáxia da Internet, de Manuel Castelos. Eu estou usando uma versão EPUB da edição de 2003 da editora Zahar, que o link vai estar aqui na descrição. Para o autor, três processos independentes foram as condições que permitiram uma nova estrutura social baseada em redes. A primeira foi uma exigência econômica para a flexibilização administrativa e para a globalização do capital, da produção e do comércio. Em segundo foram as demandas da sociedade por liberdade individual e por uma comunicação mais aberta. E em terceiro foram os avanços da computação e nas telecomunicações. O ponto de partida do livro é que as pessoas, as instituições, as companhias e a sociedade em geral transformam a tecnologia. Isso serve para qualquer tecnologia. Essa transformação vai ocorrer pela experimentação, pela modificação e pela apropriação. A nossa prática do dia a dia é baseada na comunicação. E já que a internet muda o modo como a gente se comunica, a nossa vida é afetada. E como a gente usa a internet de várias maneiras diferentes, acabamos por mudar a própria internet. Castelos mostra que ela foi deliberadamente projetada como uma tecnologia de comunicação livre. Por conta disso, é uma tecnologia que particularmente pode ser profundamente alterada por uma prática social. Não vai nem ser a nossa salvação, nem aquilo que vai acabar com a humanidade. A internet é a expressão de nós mesmos através de um código de comunicação específico. E como uma rede de comunicação, sua evolução é um produto da ação da sociedade que a usa em um período de tempo na história humana. Por ser livre e afetada pelo uso, é uma tecnologia que possui um desenvolvimento autônomo que acontece quando as pessoas não apenas usam a tecnologia, mas produzem conteúdo. É claro que quem usa vai produzir algo que gosta, algo que tem relação com o seu uso, com a sua moral, e isso acaba afetando a tecnologia de volta. Novos jeitos de usar as modificações reais, como sites, blogs, vlogs, aplicativos, qualquer coisa construída na internet, são compartilhados em tempo real. Assim, o intervalo entre o processo de aprendizagem pelo uso e de produção pelo uso é muito menor. E o resultado é que nos envolvemos num processo de aprender fazendo em um ciclo intenso entre a difusão e o aperfeiçoamento da tecnologia. A cultura da internet é a cultura de que cria, seja um programa, seja um canal no YouTube, aplicativo ou o que for. Por cultura, o autor entende o conjunto de valores e crenças que formam o comportamento. E padrões repetitivos de comportamento geram costumes que são repetidos por instituições e pela sociedade. A cultura é diferente de ideologia, de psicologia ou de representações individuais. Perceba, isso existe e faz parte da manifestação cultural. Podemos dizer que a cultura é a soma disso tudo, é uma construção coletiva que transcende preferências individuais, ao mesmo tempo em que influencia a prática das pessoas. Dando um exemplo, a cultura não é o samba, o funk, o rock, o forró ou qualquer outro gênero musical. É muito maior do que isso e isso tudo junto é o conjunto das dores, das alegrias e dos sonhos, das emoções que musicalizam a vida e que expressam as sensações do dia a dia. Mas estamos falando de internet, que a cultura não é o canal do Felipe Neto, na Galinha Pintadinha, o site do G1, a Netflix, o Tinder. É muito maior do que isso e é tudo isso junto. É como cada expressão dessas afeta a nossa vida. Os usos da internet são, na sua grande maioria, instrumentais e estritamente ligados ao trabalho, à família e à vida cotidiana. A internet é uma extensão da vida como ela é, em todas as suas dimensões e sob todas as suas modalidades. Sociologicamente falando, as comunidades baseavam-se no compartilhamento de valores e organização social. As redes são montadas, desde que o mundo é mundo, pelas escolhas e estratégias de atores sociais, sejam indivíduos, famílias ou grupos sociais. Essa grande transformação ocorreu com a substituição das formas fundamentais de sociabilidade, passando de comunidades espaciais para comunidades em redes, como um modo de produção de organizar a interação. Ocorreu então uma transição. A predominância era de relações primárias, ou seja, famílias e comunidades, passou para relações secundárias, isso é, as associações desses grupos, e agora o novo padrão dominante é o que poderíamos chamar de relações terciárias, as comunidades personalizadas. Mas perceba, essa relação individualizada com a sociedade é um padrão de sociabilidade específico, não um atributo psicológico. Esse padrão surge com a individualização das relações de trabalho, é induzido por crises de padrões sociais como o patriarcado e a família nuclear tradicional. Os padrões de urbanização reforçam e sustentam essa sociabilidade, e ela é racionalizada pela crise de legitimidade política, ou seja, essas crises formam um novo padrão de sociabilidade que é caracterizado pelo individualismo em rede. Preciso reforçar aqui, esse individualismo não é sinônimo de egoísmo, e está mais perto da definição de personalização nas escolhas. É possível ter então laços sociais fracos. As pessoas abrem e fecham os perfis no Facebook, no Instagram e no Tinder. Elas mudam de interesses, as páginas e perfis que seguiam podem mudar com o tempo. Elas fazem comentários e participam de grupos, e não precisam revelar suas identidades. Apesar disso, não estão simulando uma identidade diferente. Migram para outros padrões online, largam o Twitter, passam para o Facebook, mudam para o TikTok. Essas conexões não são duradouras, mas são utilizadas como suas manifestações sociais. Também é possível a criação e manutenção de laços fortes à distância, porque fornecem instrumentos para estar presente, como o WhatsApp e o e-mail, por exemplo. E assim, tornar mais fácil a presença sem se envolver numa interação mais profunda. Mensagens de bom dia, família, memes, gifs, vídeos, tudo isso são recursos para substituir uma interação mais profunda, mas ainda sem mostrar que estamos dando alguma atenção. Agora, preste atenção numa coisa. Não é a internet que cria um padrão de individualismo em rede, mas é o seu desenvolvimento que fornece um suporte material apropriado para a difusão do individualismo em rede como forma dominante da sociabilidade. Para deixar mais claro, o individualismo é um padrão social e não um acúmulo de indivíduos isolados. Ou seja, esses indivíduos montam redes individuais, personalizadas, com base em seus interesses, valores, afinidades e projetos. As redes online, quando se estabilizam por sua prática, podem formar comunidades diferentes das físicas que possuem a mesma intensidade e eficácia. O individualismo em rede é uma prática nova e está redefinindo as fronteiras e os significados de instituições tradicionais de sociabilidade, como a família, por exemplo. Por outro lado, podem ser formadas comunidades especializadas, construídas em torno de interesses específicos, permitindo que indivíduos desenvolvam portfólios de sociabilidade, ou seja, participar de várias comunidades, em diferentes momentos, em várias redes, com barreiras e ingressos com custos diferentes. Por isso, Castelos diz que vivemos em uma cultura da virtualidade real. Virtualidade, porque é construída através de processos de comunicação virtuais eletronicamente baseados. E real, porque é a nossa realidade fundamental, é a base material sobre a qual vivemos a nossa existência, e onde construímos nossos sistemas de representação, onde exercemos nosso trabalho, onde nos vinculamos a outras pessoas. É o modo como obtemos informação, como formamos nossas opiniões, o modo como atuamos na política, e até como acalentamos os nossos sonhos. É isso que caracteriza a cultura na era da informação. É principalmente através da virtualidade que processamos nossa criação de significado. Quer dizer que a virtualidade é a linguagem mediante a qual construímos significados. Então, são nossas mentes e não nossas máquinas que processam a cultura, com base na nossa existência, e acessam, selecionam e recombinam todas as expressões culturais. Não é a multimídia, a TV, o computador ou o celular, mas é essa interoperabilidade baseada na internet que nos permite acessar e recombinar todos os tipos de texto, imagens, sons e silêncios e vazios. Assim, não temos uma expressão cultural na internet, temos a minha, a sua e a de cada um. Então, como podemos compartilhar significado na vida social se o processo de reconstituição da expressão cultural é individual? Quanto mais escolhemos nossos significados pessoais sob as condições de uma estrutura social em rede e em expressões culturais individualizadas, maiores os obstáculos ao encontro de uma língua comum, portanto, de um significado comum. Alguns vão chamar isso de bolha. No final das contas, Castelos acaba sendo muito mais otimista, mas eu vou deixar você descobrir isso sozinho quando for ler. Ele aborda outros pontos como negócios e governo e eu não vou falar disso nesse vídeo porque o modo como ele aborda nesse livro não vai ajudar na construção do estudo que estou propondo. Não que esteja errado, mas eu entendo que ele possui abordagens melhores em outros livros mais atuais. Então, resumindo grosseiramente, a gente muda a internet conforme a gente usa e nós personalizamos a nossa sociabilidade na internet de maneira individual. Isso muda a forma como nos comunicamos, por consequência, muda a nossa sociedade que faz a gente mudar o jeito de usar a internet e entramos em um ciclo de mudanças. Bom, é isso. Se quiserem comentar, por favor, façam isso. Eu vou respondendo conforme conseguir. No próximo vídeo, eu vou discutir um pouco a noção de território e se abrir espaço. Até lá!